Estou muito feliz em poder representar, como eu falo, meu voto foi um voto ideológico, um voto trabalhado muito nas partes das mídias sociais, uma nova forma de fazer campanha, que eu acho que pode inspirar muitos jovens, principalmente na direita, que eu acho que a gente está um passo atrás, principalmente com os movimentos jovens, movimentos estudantis. Eu acho que a democracia tem que ter espaço para os dois lados, respeitando o outro lado. Eu espero servir de motivação aqui para eles, espero servir de motivação para muitos jovens que possam me olhar um cara mais despojado, mais acessível a eles, para que a gente possa estar resgatando esse sentimento de patriotismo nos jovens de direita. Obrigado. Obrigado.